A batalha pelo santuário acaba de começar. Para salvar Atena, ferida por uma flecha maligna, atravesse as doze casas dos Cavaleiros de Ouro. Rápido, Cavaleiros de Atena! A única maneira de chegar à Sala do Grande Mestre é passar pelas doze casas protegidas pelos Cavaleiros de Ouro. Seiya e seus amigos avançam, avistando o relógio de fogo que mostra quanto tempo ainda resta. A primeira casa que lhes devem atravessar é a Casa de Ares. Mu, Cavaleiro de Ouro de Ares, é um restaurador de armaduras que os ajudou no passado. Ah, é. Essa é a Casa de Ares. Não é à toa que o Cavaleiro de Ouro de Ares protege esse lugar. Por favor, Mu. A Saori está correndo perigo agora. Precisamos chegar até o Grande Mestre em doze horas. Desculpe, mas nós precisamos nos apressar. Esperem um pouco. Suas armaduras estão precisando de reparos. Vocês não serão páreo para os Cavaleiros de Ouro com as armaduras nesse estado. Fiquem aqui na Casa de Ares, até que possam enfrentá-los com força total. Seiya, deixe o Mestre Mu consertar sua armadura. Tá certo. Eu agradeço, Mu. Muito obrigado. Mu. Me desculpe. Eu sinto muito. A Chama de Ares apagou. Já perdemos uma hora inteira. Precisamos seguir. Eu já terminei. Kiki. Eu quero ver essa armadura. Tá bom, Sr. Mu. Nossa. Minha armadura está cheia de vida. É como se eu pudesse ouvi-la respirando. Agora já estamos prontos. Obrigado, Mu. Mu. Kiki. Preparem-se para nos ver lutando. Tomem cuidado. Os Cavaleiros de Ouro são bem mais fortes do que vocês imaginam. Vocês se perguntam, de onde vem essa força? Ela vem da essência do Cosmo poderoso deles. A essência do Cosmo? Sim, a forma máxima do Cosmo. Algo além dos seis sentidos que todos possuem. É chamado de o Sétimo Sentido. Vocês devem ir agora. Lembrem-se de uma coisa. O poder de um cavaleiro não vem da sua armadura. Aprenda isso. O Cosmo sempre vai decidir o destino da batalha. Quem conseguir elevar mais seu Cosmo vencerá. A segunda casa a ser percorrida é a de Touro. Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro com a maior força física. É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro. Ele acabou com o Shiryu e com os outros sem esforço. Ousam chegar à casa de Touro lutando pelo santuário? Lhes darei uma lição. Ou não me chama Aldebaran de Touro. Vai lutar sim, Aldebaran! Não vai tentar nada, Aldebaran! Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze. Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar. Como pode que for ser essa? Mas ele deve ser... É o Terrível Touro de Ouro! Tanta força! Ele é mesmo... Um Touro Dourado! Prepare-se, você vai enfrentar Aldebaran de Touro. Lutem! Eu posso muito bem derrotar vocês. Eu já disse, vocês não vão passar por Touro. O que está acontecendo? Ele nem está em postura de luta. Os braços estão cruzados, mas já está em posição de ataque. É como a técnica de um samurai. Seu Cavaleiro de Bronze convencido a isso? Que foi, está preocupado? Aldebaran! Atenção! Aí, vai! Aí, vai! De quem é esse gosgo? Sei, vai ser. Você ainda. Quem me encoce! Esse ouro! De cerveja azul! Nocaute Vencedor Não me subestime Só porque sou um cavaleiro de bronze Esse é meu verdadeiro poder Não imaginei que os cavaleiros de ouro Fosem tão mais fortes do que a gente Como faço para derrotar esse Aldebaran? Faça a espada sair Quando a espada sai da bainha Ela perde força A espada morre Perde a utilidade A única maneira de deter o grande chifre É conseguir bloquear o seu punho Como se bloqueie uma espada ainda embainhada Acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu descendar o meu golpe? Então agora, tente bloquear o meu punho Veja como vou bloqueá-lo Com o meu meteoro! Não acredito O punho de ceia realizou um Big Bang É isso, Aldebaran! Acabo de bloquear o seu punho! Prepare-se! Agora eu vou quebrar o seu chifre de ouro! Seu tolo! Eu vou quebrar esses chifres de ouro! Vem a ceia! Eu vou enterrar você! Lutem! Toma isso! Você disse que vai tirar um dos seus chifres dourados? Seria um milagre se você conseguisse! Se fizer isso mesmo, eu adiviso a minha derrota! Já sei como vencer! Aldebaran! Ceia! Você rompeu a minha fofinha de luta! Está, mas e daí? Impossível! A perda repentina de todos os seus sentidos realmente é o respeito! Vencedor! Esse é o poder de um cavaleiro de ouro! Esse é meu verdadeiro poder! O Cosmo de Ceia está se expandindo! Ele cresce enquanto Ceia é golpeado e derrubado! Não pode ser! Se continuar crescendo assim, ele pode se tornar mais poderoso do que todos os cavaleiros de ouro! O quê? O Cosmo de Ceia? Sumiu! Está aqui, Aldebaran! Como prometido! Vou pegar esse chifre! O quê? Gostou, Aldebaran? Eu te avisei! Eu falei que eu ia quebrar seu chifre de ouro! E aí? Você vai admitir a derrota? Ou será que você quer perder o outro chifre? Acho que por hoje chega a ceia! Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro! Meus parabéns! Pode ir, Ceia! Pode passar pela casa de touro! Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente! Não subestime! Não subestime! Os cavaleiros de ouro! Eu sei! Aprendi sobre isso! Acabei de aprender tudo sobre o poder dos cavaleiros de ouro! Ceia e os cavaleiros de bronze chegam à terceira casa do zodíaco, a casa de gêmeos! Porém, eles se vêem presos numa ilusão! Procuraram exaustivamente pela saída! Não importa o que façam, sempre acabam voltando para a entrada! Se separam em dois grupos, Shun e Oga seguem juntos! De repente, o caminho deles é bloqueado pelo cavaleiro de ouro de gêmeos! Ele deve ser o cavaleiro de gêmeos! Mal posso sentir a presença dele! É como se fosse um fantasma! Tenho um pressentimento sobre esse labirinto! Essa deve ser uma de suas ilusões! Se o derrotarmos, a ilusão deve desaparecer! Espere um pouco, Yoka! Ande, Shun! Não temos tempo! Ceia nos salvou na casa de touro, mas agora é a minha vez! Venha, gêmeos! Vamos ver se resiste ao poder do cisne! Pelo punho congelante de cisne, Caia! A casa de gêmeos vai ser o seu túmulo! Mutem! Outra espécie! Yoka! Acalme-se! Tem alguma coisa muito estranha acontecer aqui! Não se preocupe, Grinchot! Ele pode tentar o truque que quiser! Mas o Drorch vai congelar tudo! Porque os ataques atravessam seu corpo, como se não houvesse nada lá! Não! Isso não deveria ser possível! Opa! Outra espécie! Algum tipo de ilusão também! Os ataques deles são bem reais! Ou o matamos, ou ele nos mata! Não importa o quanto eu uso! Você não resistirá a esse vento gelado! Então prepare-se! Prove o poder executivo do cisne! Passe! Você é o cisne! O que acha da força congelante do cisne? Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Não acredito! Tem algo errado! Minha corrente não está se mexendo! O quê? O que você quer dizer? Realmente, a minha corrente não se mexe! Ela não está reagindo de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos! Ela não faz ideia de onde ele está! Mas... é impossível! Está acabado! Outra dimensão! Yoga! Yoga! O cisne não está mais nesta dimensão! Agora é a sua vez! Andrômeda! Os dois conseguiram sair! Parece-me que subestimei erroneamente a cegueira do dragão! Você nunca conseguirá sair daqui, filho! E se minhas correntes não se mexem? Isso quer dizer que não há inimigos próximos! Deve haver alguma forma de derrotar o Cavaleiro de Gêmeos! Estranho! Minha corrente está confusa! Vá de eternamente no labirinto de Gêmeos! Lutem! O que é de errado para o meu caminho? Ela não se mexe! Ela não responde de forma alguma ao Cavaleiro de Gêmeos! Também não sei por que o golpe de Yoga não deu certo! Não há estranho! Eu não quero ferir e nem machucar ninguém! Bem, mas eu tenho que derrotar você pelos meus amigos e por Atena! Eu tenho um Cosmo Desafiador! Lembrando a minha consciência! Quem que sai? Ikki! Esse é o Cosmo Univirante! Ele deve estar me protegendo de longe! O Cavaleiro de Ouro diante de nós é apenas uma ilusão! Nesse caso, o labirinto da Casa de Gêmeos não existe! Foi tudo em ilusão! Aê! Também posso! Posso usar o meu Cosmo para derrotar esse Cavaleiro de Gêmeos! Corrente de Andrôndra! Corrente de Andrôndra! Perfeito! Vencedor! Gêmeos! A dor de Yin e Yang! Eu usei muito do meu poder! Você pode se esconder onde quiser! Mas minha corrente vai encontrar a fonte desta ilusão! Por ali! Vai! Corrente! É inútil lutar contra isto! Tenho que derrotar! Quem controla esta ilusão? Não! Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? As ilusões se foram! Entendi! O Cavaleiro de Gêmeos nunca esteve realmente aqui! Eu só espero que Yogi esteja bem! Foi na batalha! Ele foi lançado para outra dimensão! Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi, deve ter voltado para a sua dimensão! O misterioso Cavaleiro de Gêmeos foi derrotado por Shun, e Yoga libertou-se do domínio que o aprisionava do golpe outra dimensão! Yoga foi parar na Sétima Casa, a do Cavaleiro de Ouro de Libra, conhecido por todos como Mestre Ancião. Lá, Yoga reencontrou uma figura do passado. Camus de Aqualeiro de Gêmeos é o que faz na Casa de Libra? Não deveria estar protegendo a Casa de Aqualeiro? Estou aqui para impedir você. Yoga, você tem que parar com isso. É uma ordem minha. Eu... 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 Eu temo que não possa fazer isso. Neste caso, não tenho escolha, a não ser deter você à força. Não posso! Você me ensinou tudo o que eu sei. Nunca poderia enfrentá-lo. Você ainda está agindo como uma criança. Mas agora vai ter que me enfrentar como um homem. O... O quê? Não... Ma... Mamãe? O navio da mamãe está afundando. Vejo minha mãe se afastando de mim. Até o fundo do mar. Mamãe? Mamãe! Silêncio. Eu apenas livrei você. De sua maior fraqueza. Desse seu incessante lamento. Pelos que já morreram. Apesar... De você ser o meu mestre. Pagará por isso! Minha única resposta é simplesmente lutar. Esse pequeno cosmo não vai conseguir me derrotar. Lutem! Eu não tenho direito... De tirar minha mãe de novo! Então, você está pronto? Joga! Isso é tudo! Vamos! Preparar-se para enfrentar a porra de um homem que pegou a mãe! Joga! Livre-se de suas emoções, Tólas! Você quer que eu me esqueça da minha mãe de novo? Não, eu não posso. Eu nunca poderia esquecê-la. Eu sinto em seu coração muito amor por sua mãe, mas também muito ótimo. Essas emoções podem ser afastado demais do Cosmo Máximo. De todo o Cavaleiro. Calma, senhor. Não posso mais me obrigar a lutar com você. Venho! Vencedor! Mamãe. Seus capangas jamais poderiam derrotar um Cavaleiro. É só o que tem? Se lutar contra um Cavaleiro de Ouro, será derrotado. O resultado é óbvio. Não vou mais perder tempo. Vou acabar logo com isso. Tome isto. O golpe mais poderoso de Aquário. Execução, Aurora! Aurora! Esse Cosmo... Não... Não pode ser! Seia. Sentiu também? É. O Cosmo de Yoga explodiu de repente. Então... Sumiu completamente. Ah... Ah, não. Não pode ser. O Yoga tá morto! Me perdoe, Yoga. Sabe... Em vez de deixar que matem você... Quis cuidar disso pessoalmente. Afinal de contas, eu sou seu mestre. E este esquife de gelo... Nunca vai derreter, Yoga. E por toda a eternidade... Seu corpo ficará dentro dele. Nunca vai perecer. Mesmo que sua alma suba aos céus... Seu corpo ficará nesta casa vazia. Para sempre... Para sempre... Adeus... Yoga... Seia e Shiryu chegaram à quarta casa. A casa de câncer. Chegando lá... Os dois cavaleiros... Encontraram uma luz misteriosa... Sobre inúmeras máscaras. As máscaras... Eram os rostos dos mortos... Nos massacres... Do cavaleiro de ouro... Máscara da morte de câncer. Shiryu viu rostos... De mulheres e crianças naquelas máscaras. Shiryu, tomado por raiva... Manda Seia seguir em frente. Ele queria... Confrontar Máscara da Morte sozinho. Está vendo todos os rostos que preenchem a casa de câncer? Matei cada um deles pessoalmente. Seus espíritos estão condenados a vagar na casa de câncer para sempre. São símbolos da minha vitória... E troféus do meu grande poder. Você entendeu, moleque? É por isso que me chamam de Máscara da Morte. Você chama isso de símbolos de poder? Em nome dos cavaleiros... Eu, Shiryu... Vou derrotar você agora. Está certo, Shiryu. Me lembro do nosso confronto nos Cinco Picos. Hoje você vai se aventurar pelo Praezep, o túnel para a eternidade. E descer até o próprio inferno. Tome isto! Ondas do inferno! O que é isso? Meu sangue de dragão ferve... Para derrotar você! Vamos terminar. O que começamos nos Cinco Picos Antigos de Rosan. Lutem! Enxergando? Então, aqui é o presépio? Shiryu. Prepare-se. Vão mandar você para o Mundo dos Mortos. Você é meu. Mas... Quem são essas pessoas? Aquele será mesmo... O Yoda? Não pode ir para lá. Esse grupo está indo para o Mundo dos Mortos. Se ele trasse... Essa é a voz. Essa é a outra. Mas como... Eu vou conseguir fugir desse lugar. Você deve ouvir. Shiryu. Ouça a voz tentando salvá-lo. Shiryu. Shiryu. Por favor, Deus. Proteja o Shiryu por mim. Sabe o Shiryu? Está na hora de acabar com isso. Hora de um bom banho. Saia! Não sabe nada, senhor. Você é meu game? Vamos se gostar. Cólera do Dragão! Na terra, minha vida se envolve. Vencedor. Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os frutos do treinamento. Por favor, Deus. Proteja o Shiryu por mim. Não machuque o Shiryu. Estão chamando a alma do Shiryu de volta do Praezep. É a garota dos Cinco Picos. Aí está você. Sou uma garota. Pare! Pare! Aquela garota... Ela se importava muito com você. Quer saber, Shiryu? Devia me agradecer. Agora você e ela podem ficar juntos na morte. Máscara da Morte. Eu nunca senti tanto ódio de alguém em toda a minha vida. Eu não terei por você nem um pingo de misericórdia. O quê? Não pode ser. Esse Cosmo de Shiryu está mais poderoso do que o de um cavaleiro de ouro. Cada gota do meu sangue está fervendo agora. Você já enfureceu demais o dragão. Vá em frente. Ataque-me com todo o Cosmo que tiver. Nunca vai causar um golpe letal em mim. Pois uso a armadura de ouro. A mais poderosa do mundo. Não. A minha armadura de câncer. Ela se removeu totalmente. É o poder dos cavaleiros de ouro. Foi corrompido pelo mal. Agora sua armadura. Rejeita você como cavaleiro de ouro. Mas, por mais desprezível que você seja, meu orgulho de guerreiro não me permite. Não vou ferir um inimigo indefeso. Agora, nós estamos... iguais. Vamos resolver isso apenas com o poder do Cosmo. Máscara da Morte. Você me irritou pela última vez. Não ouse brincar comigo. Lutem. Tomeiro, acaba de perder a única chance que tinha de me derrotar. Em um confronto de Cosmos, meu poder de cavaleiro de ouro sempre vai ter um. Talvez o meu Cosmo ainda não supere o nível de um cavaleiro de Bronze. Quem combate o mal eleva seu Cosmo. Além do de um... Cavaleiro de ouro. Mesmo por um só instante pode acontecer. Quanto mais as ondas do inferno atingirem você, mais sua alma vai ser clasera e mandada para o mundo ruim. Ela será condenada a nunca mais voltar. Venha, tio. Eu vou destruir sua alma. Vai ser meu. Não. Deus o Cosmo em mim. Meu sangue de dragão. Serve com o desejo de matar você. Quem tocar na escama mais valiosa do deus dragão. Colera do dragão! Mocadinha. Vencedor. Você não é digno de usar a armadura de ouro. Os frutos do treinamento. Shiryu! Shiryu! Shum! Espere. Alguém está... falando diretamente com o meu cosmo. Essa voz. Mestre. Mestre ancião. E a Shunhei. Ela está bem? Que bom. Obrigado. Mestre ancião. Shiryu! Você não... consegue me ver agora? Consigo. Recuperei a visão. Eu me lembro do Mestre ancião dizendo... Sua fonte de vida é seu cosmo. Se o elevar ao limite, ele pode curá-lo de qualquer ferimento ou doença milagrosamente. Que ótimo, Shiryu! A batalha contra a Máscara da Morte deve ter levado seu cosmo ao potencial máximo! Obrigado, Shum. Agora, vamos. Seiya, com certeza. Já está lutando na Casa de Leão. Tá! Seiya deixou a Casa de Câncer dirigindo-se sozinho à Casa de Leão. A Casa é protegida por Aioria, o Cavaleiro de Ouro de Leão, cujo irmão é Aioros, o homem que salvou Atena, e que foi considerado um traidor. Aioria aceitou Saori, reconhecendo-a como reencarnação de Atena. A expressão no rosto de Aioria mostrava uma fúria assassina, jamais vista por senha. Eu, Aioria de Leão, vou matar qualquer um que queira passar pela Casa de Leão. Aioria, me escute. Uma flecha de ouro atingiu a Saori, precisamos do Grande Mestre. Se eu não chegar até ele em oito horas, vai ser tarde demais. Senhorita Saori, Atena vai morrer. O quê? Atena morta? Pare com essa luta inútil e me deixe passar, Aioria! Você não vai conseguir passar. Eu já disse, vou matar quem tentar passar pela Casa de Leão. Droga! A Saori não está bem. Está cada vez mais perto da morte. Eu acho que discutir com Aioria é inútil agora. Nesse caso, não vou recuar. Você é um inimigo pra mim. Vou lutar com toda a minha força! Eu não vou me conter! Aioria! Um Cavaleiro de Bronze não pode derrotar um Cavaleiro de Ouro. Lutem! Em frente às presas do Leão! Por quê? Por que esse olhar frio? Por que a alma do Aioria desapareceu dos seus olhos? Você era um Cavaleiro reservado. Você era tão sábio e tão bravo, Aioria. Mas agora você é como um demônio. Eu vou mostrar o quanto você foi tolo ao desafiar um Cavaleiro de Ouro, sem que tivesse a força adequada para isso. Ora seu, droga! Mesmo que eu não tenha chance, preciso enfraquecer o que eu tenho e para os outros. E eu vou fazer isso! Um Cavaleiro não tem a ver com berço ou criação. E foi você quem me ensinou isso! Aioria! Não, não fosse por suas palavras, eu não teria me tornado um Cavaleiro. Enquanto eu tiver esperança, me imagina o que vai acontecer. Foi você que me ensinou isso! Não funciona contra mim. Vamos, ele é o Ciclo! Meteoro! Que pega azul! Moncote! Vencedor! Não posso perder! Vou lutar! Esse é meu verdadeiro poder! Espere! Não pode tirar a vida de Ceia! Eu, Cassius, farei isso! Cassius! Mas agora não é hora disso. Ceia! Ceia, eu me encarrego dele. Você! Precisa continuar. Aioria foi atingido pelo Satã Imperial. Ele sofreu uma lavagem cerebral. O Satã Imperial é um golpe lendário. Só será desfeito quando alguém for morto por ele. O quê? Sai, Cassius! Eu não tenho tempo para insetos como você! Não, eu não vou me mexer! Não, até que abram os olhos! Que loucura! Que loucura! Cassius! Você! Por que foi que você jogou a sua vida fora, Cassius? Foi o que eu lhe disse! A menos que alguém morresse diante de Aioria. Ele nunca iria acordar. Além do mais, se você morresse, alguém ficaria triste. O quê? Não quero ver essa pessoa chorar. Pelo que sei, ela é realmente uma deusa. Aioria! O Cassius sacrificou a própria vinda para abrir seus olhos de novo. E mesmo assim, ainda não acordou. Chega de conversa. Aioria está lutando contra o Grande Mestre. Eu preciso... de um ataque que ajude a abrir os olhos do Aioria. Permita que eu veja o punho veloz de Aioria. Zeia, eu não vou me segurar. Lutem. Athena, meu cosmo, eu preciso de um milagre. Não funciona contra mim. Apenas para um ataque, eleve-se ao mesmo nível de Aioria. Não importa o quanto você leve seu cosmo, nunca vai conseguir me derrotar. Você morrerá junto com o Cassius. Aioria! Não funciona contra mim. Enquanto me veja, nunca vou desistir. E não é só porque eu sou um chamarão do corajoso, mas pelo menos se trazer de volta ao meio, o Aioria bom e gentil. Zeia! Aioria! Acorde! Você é um leão honrado! Comentador! Não funciona contra mim. Sinta as presas do leão! Aioria! Abra o fone! Aioria! Esse ouro! E pega azul! Nogati! Vencedor! Você acordou, Aioria? Esse é o meu verdadeiro poder! O que eu fiz? Finalmente! Você recobrou a consciência, Aioria! Cassius! Cassius! Agora você é uma estrela! Você vai proteger a China para sempre! Zeia! Aioria! Dê um enterro decente ao Cassius! Temos pouco tempo! Vamos! Vamos para a casa de virgem! Espere, Zeia! Deixe dizer uma coisa! Não deixe que Shaka abra os olhos! Quando ele abrir os olhos, todos ao redor irão morrer! Seia, Shiryu e Shun, os três, enfim, chegaram à sexta casa, guardada pelo cavaleiro de ouro Shaka de Virgem, considerado o homem mais próximo de Deus. Os jovens cavaleiros não foram derrotados mesmo diante do poder quase divino do Cosmo de Shaka. Vocês têm tão pouco poder! Como vocês chegaram à casa de virgem? Ainda não acredito! Só posso concluir uma coisa! Os outros cavaleiros de ouro não se esforçaram! Vocês nunca desistem! Eu, Shaka, sou o considerado o homem mais próximo de Deus dentre todos os doze cavaleiros de ouro! Não tenho pena nem mesmo daqueles que são fracos. embora talvez não seja bem assim. Dar a morte para quem sofre essa dor talvez seja uma forma de misericórdia. Hã? Mas que Cosmo é esse? Já fez muito mal ao meu irmão e meus amigos. Espero que esteja pronto para sentir a mesma coisa. Você... Você é o Ike de Fênix? Não me importo se você é um deus ou Buda. Vou fazê-lo pagar por ferir meu irmão e meus amigos. Cruze essa linha e você morrerá. Vá para um outro mundo. Mutem! Não é nada salvo. Se fazer o inimigo, sugiro que ajoelhe e deixe o chão sobre meus pés. Se é que realmente você valoriza a sua vida, Shaka, sinto dizer que não acredito nos deuses. Você sabia? Muito bem que eu posso! Estava falhando! Não posso fazer nada! Estou... como um coelho preso sob o olhar de um falcão. Um traidor? Não precisa de uma vida. Adivinemos as cinzas. Reduz as minhas cinzas. Quando quiser eu sempre vou voltar. Para o final! Minhas chamas é que irão queimar você! Não disse. Eu estou pronto para morrer. Talvez eu tenha te subestimado. Não é verdade? o que irá chegar até o top city? O que irá sair para o outro? O que é isso? O que for real? O que é isso? O que for real burada? O poder da Fênix é absolutamente glorioso! Chaka! Com todo esse seu poder, por quem aderiu ao plano maligno do Grande Mestre? Já deve ter percebido. Com certeza quem ele é de verdade. Ou talvez... você sempre tenha sabido. E é só um lacaio comum coagido a servi-lo. E então, responda, Chaka! Pouco importa quem eu enfrente. Sempre consigo distinguir se é bom ou ruim. E o Grande Mestre que eu conheço... é muito bom. Não! Não! Icky... Parece que eu cometi um erro. Você já esteve no inferno antes. Não deveria ter lhe mandado pra lá. Icky... Vou retirar os seus Seis Sentidos. Que nem mesmo a Fênix poderá voltar. Eu vou te derrotar! O quê? O quê? Tesouro do Céu! Chaka! Os olhos de Chaka se abriram! Os braços... Minhas pernas... Eu estou perdendo todos os sentidos! Você não consegue sentir mais nada. Finalmente, vou parar seu coração pra que não bata mais. Vou mandar você pro caminho da morte. Um pouco de misericórdia, enfim. Chaka... Está lutando comigo agora. Não vou deixar. Não vai derrotar meu irmão tão facilmente. Você continua insistindo em não morrer, não é? O que vai fazer agora? Shul! Saia daqui! Vou derrotar o Chaka! Eu consigo! Não! Não, não! O Cosmo de Icky está atingindo grandes níveis! O Cosmo de Icky está atingindo grandes níveis! Chakar, está me ouvindo? Se não posso ver, com meus próprios olhos, posso seguir você com o sétimo sentido. Agora você pode entender. Você pode até tentar resistir. Mas entenda, a única coisa que o aguarda é o abismo. Se é tão divino como dizem, isso não importa. Vencedor. Não sou do tipo que acredita em deuses. O poder da Félix é absolutamente glorioso. Qual a fonte dessa força que ofusca até o meu cosmo? Meu cosmo de cavaleiro de ouro! Devia saber a resposta. Porque foi você quem me ensinou. O quê? Fortalece seu cosmo, removendo um dos seis sentidos. O sentido da visão. Chaka. Meu corpo perdeu os seis sentidos. Agora meu cosmo queima até mais do que o seu. Não. Não pode ser. Você me fez usar o tesouro do céu de propósito. Caso contrário. Nunca conseguiria derrotar um homem cujos poderes são quase divinos. Agora, Chaka. Vou levar você para uma viagem. Uma jornada para a morte. Seu dono. Sacrificar a vida para derrotar o seu inimigo. Que valor há em vencer a si? Adeus, Shun. Alcance o Seia e lute. Junto com ele como homem até o fim. Iki! Junto com ele, se for mesmo verdade que nós podemos renascer, da próxima vez que reencarnarmos, ainda serei seu irmão. Eu prometo, Junto. Iki. Na sétima casa, a casa de Libra, Seia e seus amigos encontraram Yoga preso em um esquife de gelo. Mas, dizem que o esquife de Camus é inquebrável, invulnerável mesmo ante o poder de vários cavaleiros de ouro. Seia nada podia fazer. Seria possível salvar Yoga. Eles lutaram para descobrir. De repente, a armadura de ouro de Libra apareceu, aquela que deveria estar com o mestre ancião de Shiryu. Por que? A armadura de Libra? Por que ela apareceu? Meu mestre, ele deve ter enviado a armadura para que salvemos o Yoga. Muito obrigado, mestre. Se você separar a armadura de Libra, ela tem tonfas, espadas, vou tirar o Yoga daí em um segundo. O Cisne vai estar com a gente de novo. Mais uma vez. Juntos! Conseguiu! Yoga! Seu corpo está frio como gelo. Seu coração está quase parando. Temos que fazer alguma coisa. Vocês vão em frente. Estamos sem tempo. Pode deixar. Posso salvar o Yoga sozinho. Está certo. Está certo. Vamos continuar, então. Boa sorte com o Yoga, Shun. Vou elevar o meu cosmo ao máximo e usar o calor para aquecer o corpo do Yoga. Isso deve ajudar. Queimo o meu cosmo para salvar aqueles que me importam. E é assim que deve ser. Mesmo que eu morra, juro que vou salvar você. Yoga. Os cavaleiros, Seiya e Shiryu avançaram para a casa de escorpião. Na oitava casa, encontraram o guardião, Miro de Escorpião. A agulha escarlate que Miro lançou derrotou Seiya e Shiryu em apenas um instante. Eu questionaria a sua sanidade. Mas ter conseguido chegar tão longe é uma prova de que é habilidoso. Mas eu acho que além desses dois, deveria haver mais alguns cavaleiros de bronze. Não, não pode ser. Você é... Yoga de cisne. Yoga, você está vivo. Sim. Shou usou a própria vida. Ele trouxe o calor de volta ao meu corpo que estava gelado. Agora, levantem-se. Precisamos chegar à sala do Grande Mestre juntos. Um sonho tolo. Porque querer chegar ao Grande Mestre não passa de... De um verdadeiro devaneio. Para nós ter um sonho, não quer dizer que nos contentemos em sonhar. É preciso acreditar nele com toda a nossa força. O que é esse cristal? Círculo de gelo! Então, Miro. Agora é você que não pode se mexer. Seiya, Shiryu, peguem o Shun e sigam em frente. Encontro vocês quando eu tiver derrotado Miro. Não é preciso palavras para lutar. Eu serei benevolente. Permitirei que você fique com vida. Lutem! Você acha que um cristal como esse é suficiente para conseguir me manter preso? Não. Não é isso. Só quero manter você parado, até que Seiya saia da casa de escorpião. Tudo bem. Nesse caso, então, eu Miro de Escorpião. Vou lutar com todo o meu poder. Agora eu só queria entender uma coisa. Qual seria a chance que um curado de cavaleiros de morte e quebrilha ia atravessar 12 caixas? E agora? Congelamento do Shisne? Não importa. Nós nunca nos preocupamos com isso. Mesmo que você diga que é impossível. Com os nossos cosmos, vamos provar que você está errado. Vizinho, então, os ventos congelantes do Shisne. Repare-se! Miro! Puxa! 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 Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Eu disse que essa força não é suficiente contra mim. Por que você não olha para o seu próprio corpo? Mas... Mas quando o meu... O meu corpo está... As agulhas têm a forma de escorpião. A minha agulha escarlate consegue perfurar o corpo com 15 agulhas representando as estrelas em escorpião. Quando a última agulha, Antares, perfura o corpo, a morte é certa. Então... Antes que isso aconteça... Miro... Preciso derrotar você! Por que lutar mais, Yoga? Você não entende como Camus pode se sentir? Na casa de Libra, Camus testou toda a sua força. Testou sua determinação e consciência do sétimo sentido. Mas você foi incapaz de descartar seus sentimentos. Camus o colocou num esquife de gelo como um último ato de misericórdia. Ele sabia que um dia você retornaria até mesmo daquela semi-morte. Camus... Isso é mesmo verdade? Eu vou poupar sua vida por respeito a Camus. Todos os seus sentidos devem retornar dentro de poucos dias. Poupe-me de sua bondade, Miro. Como é que eu posso escolher isso quando meus amigos estão arriscando suas vidas nesta batalha? Há um motivo para eu ter sido colocado aqui, nesta era e neste local. Um motivo importante! E não importa se a batalha é difícil. Sinto apenas alegria por estar no mesmo caminho. Por lutar ao lado de amigos tão virtuosos. Yoga, você... Você pode até me tirar os sentidos. Mas eu haverei de lutar até a morte, Miro! Eu tenho as asas do Cisne ao meu lado. Eu, Miro. Sairei vitorioso. Lutem! Camus, se um verdadeiro cavaleiro deve arriscar a própria vida em cada luta, então vou cumprir meu dever e matar Yoga em batalha. É a minha maneira de reconhecer Yoga como cavaleiro de verdade. Yoga, seria um verdadeiro insulto poupar você agora. Vou lutar de forma justa e aberta e tirar sua vida de uma vez por todas. É impossível! Mesmo que morra, ainda vou seguir em frente. Por a pena! E meus amigos! Eu disse sempre que você ainda quer continuar com esse jogo. É impossível! Mesmo enquanto eu perdia o seu sentido. Na minha vida está lá. Vou acabar com você com toda a minha força. É impossível! Enquanto eu tiver as minhas asas, eu vou continuar lutando! Eu não tenho que ir para o seu sentido! Eu não tenho que ir para o seu sentido! Por favor, agora! Atraque! E o recorte veio! Vencedor! Sempre aprendi. Que um homem deve continuar lutando até o fim. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! ANTARIS Acho que ele atingiu os 15 pontos de escorpião Se não estivesse com a armadura de ouro, com toda certeza, eu é que teria morrido O quê? Ele já perdeu a consciência Pra onde será que está tentando ir? Yoga Você só tem alguns minutos de vida E está usando esse tempo pra tentar seguir em frente Então quer dizer que essa ori que os Cavaleiros de Bronze estão protegendo agora Ela é mesmo a Atena Nesse caso então, o que fizemos? Eu atingi seu chinotem pra estancar a hemorragia Então assim você vai recuperar um pouco os seus sentidos Por que você salvou minha vida? Porque eu só quero ver uma coisa Quero saber até onde vocês vão chegar Até o término dessa batalha Se aí os outros se dirigem a casa de Sagitário E a armadura de Sagitário que Atena levara consigo em segredo Brilhou e voou para sua casa de origem As doze armaduras de ouro ressonaram Após incontáveis anos Naquele momento Todas as armaduras de ouro foram finalmente reunidas E partiram, ainda com o pensamento em Ayoros Para a casa de Sagitário Essa... É a armadura de ouro de Sagitário? Espera Tem alguma coisa guiando aquela armadura Aquela luz deve ser isso O que? A armadura de Sagitário está se movendo É quase como se quisesse atacar o Seiya Seiya! Olhe! Isso é... Ayoros deve ter deixado essa mensagem Yoga! Você conseguiu sair vivo da casa de Escorpião A armadura de Sagitário Não estava mirando o Seiya Ela queria nos mostrar A mensagem gravada na parede Jovens que aqui chegaram Confio, Athena A vocês O Ayoros Esperou muito por isso Ele esperava que chegássemos aqui Ele não fazia ideia de quando chegaríamos Ele teria esperado para sempre aqui Na casa de Sagitário A mensagem de Ayoros é breve Mas é possível sentir a emoção ao longo dela Ayoros Eu juro, uma vez mais Nós sempre Sempre iremos proteger Atena Não importa o que aconteça Não podemos morrer Por quê? Entre todas as estrelas da galáxia Nascemos e fomos criados na mesma época Somos irmãos unidos pelo sangue Seiya e seus amigos Alcançaram a casa de Capricórnio No entanto Não encontraram sinal do Cavaleiro de Ouro Dessa forma Seguem sem perder tempo Porém Eles são pegos de surpresa Surge o Cavaleiro de Ouro Shura de Capricórnio Com um poderoso corte Divisor de Terras Ele acaba separando Shiryu de seu grupo Você é Shura, o guardião Da casa de Capricórnio Então se não consegue voar Como os outros três Com certeza Meus golpes deixaram você com medo Se eu tivesse fugido Daquele ataque Provavelmente Teria sido acertado Pelo ataque seguinte Oh Então você ficou aqui de propósito Para garantir que seus amigos fugissem Ridículo Vai se arrepender Garoto Vou mandar você para seu fim Como fiz com Aioros Foi você? Quem derrotou Aioros? Sim Aioros ousou Atentar contra a vida de Atena Dei a ele uma punição divina Shura Lembre-se Aioros deu sua vida para proteger A encarnação da nossa deusa Atena Há treze anos Impossível Atena está aqui No santuário Percebo sua mentira Mas Por acaso você já viu Atena pessoalmente? Eu Eu Silêncio Cale logo essa boca Vou cortar sua cabeça Para que cale a boca de vez Vou usar o que resta do meu cósmico Para esvagar o seu corpo Vou sangrar você como uma galinha Lutem Lutem Espada sagrada Espada sagrada É capaz de contar qualquer coisa Uma espada sagrada Concedida por Atena Ao seu servo Maziel Você é meu Se ouve Se rebelar contra Atena e o sanguário Vou o cortar Você é o rei Com minha espada sagrada Você é meu Parei a vontade de ganhar Com o dragão Cólera do dragão Vencedor Nada pode penetrar meu poderoso escudo de dragão Os frutos do treinamento Patético Esse golpe é muito infantil Acha que isso vai funcionar contra um cavaleiro de ouro? Agora Vou arrancar essa armadura do seu corpo Prepare-se para a lâmina da minha espada sagrada O que foi isso? Cortou meu pedido? O poderoso escudo de dragão em dois Agora acabou Vou cortar sua cabeça e acabar com sua dor O que? Mesmo prestes a morrer O cosmo dele Continua a elevar-se ainda mais Será que Shiryu Ainda consegue ter alguma força? Mestre Me desculpe por desobedecê-lo Mas eu preciso Usar um golpe proibido Shura Shura Vou usar um golpe Que o mestre ancião proibiu Mesmo Que você corte meus braços e pernas Não vou morrer sozinho Mesmo que meu corpo seja destruído Eu não morrerei sozinho Não deixarei que seu sangue enferruje a Excalibur Mutei Mutei O cosmo dessa garota que comecei a sentir Não pode ser Impossível Agora Athena está junto com o grande mestre Não acredito no que esse cavaleiro de bronze diz Você é meu Esse ataque é forte É de um índio totalmente diferente Não é como se o deus dragão Tivesse dominado o corpo de Shiryu Foi Eu trouxe isso pra me Eu não posso Tome isso Excalibur Será que Shiryu despertou O sétimo sentido sem percebê-lo Não foi o que o mestre Ouça bem Shura Estou arriscando tudo pra derrotar você Prepare-se Ainda está vivo Não se preocupe Vai acabar logo Prepare-se A sua morte está forte Vencedor É por Athena que eu luto Eu sou Mestre Por favor, me perdoe Agora É hora de você Morrer comigo Shura Esse golpe Último dragão O último dragão foi proibido pelo mestre ancião Porque o cavaleiro sacrifica sua própria vida para derrotar o inimigo O que? O mestre ancião da casa de Libra? Então, por que está lutando com isso agora? Por que? Shura Qualquer cavaleiro saberia a resposta É por Athena Atena vai ser fundamental na batalha contra o mal que está por vir Saori vai afastar o mal Ela vai trazer paz para o mundo Depois disso, espero que não haja mais nenhuma criança perdida Minha vida diante dessa missão Tem pouco valor Não fazia ideia de que ainda havia gente como você Agora Vejo que estava enganado Me perdoe, Shiryu E Aioros Shiryu Você não pode morrer aqui Pessoas como você precisam sobreviver E precisam continuar lutando para defender Athena Mas é tarde demais Logo nossos corpos vão virar cinzas O nosso cosmo emanará Para sempre e por todo o universo Só posso torcer Para que possamos proteger Athena do céu Certo, Shiryu? Shiryu Esse cosmo Shiryu Shiryu Queimando todo o cosmo Shiryu some no céu Superando a morte do amigo O grupo de ceia segue em frente O guardião da casa de aquário É o mestre de yoga E ele é o mesmo mestre Que o prendeu em um esquife de gelo Para salvá-lo quando ele caiu Na casa de Libra Seu nome é Camus Chamado de mago da água e do gelo O poder congelante de Camus Se aproxima do zero absoluto Agora ele olha para yoga em silêncio Admirado por sua chegada Seiya Shun Vocês vão em frente Yoga Eu quero ficar sozinho com Camus Eu não quero interferências Nem mesmo de vocês Yoga Eu queria Não Não tenho nada a dizer Eu aprendi Muitas coisas importantes com você Eu não sei como eu vou agradecer a você Mas ainda assim eu vou tentar Não com palavras, mas com ações Eu vou usar contra você Tudo o que eu aprendi Muito bem Então vou ser obrigado a dar uma resposta à altura Venha Yoga Voe Cisne Lute se tiver coragem Eu vou usar tudo o que você me ensinou Vamos Eu vou derrotá-lo agora Pois então Vou mandá-lo para o túmulo de uma vez por todas Esta é a minha resposta definitiva Brioca Achei que tivesse perdido lição no casal Sabe que seu poder congelante não pode me derrotar Você ainda não aprendeu o céu absoluto A força congelante máxima Seja assim Isso é tudo o que você sabe Yoga Você pode até tentar Mas saiba que seu poder nunca vai se equivaler ao meu Você sabe o que é isso Sabe, Yoga? Absoluto A temperatura Que os átomos são completamente congelados Um cisne Um cisne Um cisne Um diamante Um lugar de frio Vencedor Devo sempre manter minha frieza na batalha Essa batalha acabou. Yoga. Seria melhor ter ficado adormecido naquele esquife. Você não tem nenhuma chance de me derrotar com esse poder. Agora eu vou mostrar a você o que é um poder congelante. Aceite que sua derrota está completa. Volte imediatamente para o seu túmulo gelado. Yoga. Execução Aurora. Prepare-se, Yoga. Vou sepultá-lo no gelo mais uma vez. Sinta meu esquife de gelo. Prepare-se para dormir eternamente, Yoga. O quê? Não... não é possível. Ele quebrou o esquife de gelo por dentro? Para conseguir romper o esquife, é preciso um ar frio de 273 graus negativos. Ou seja, zero absoluto. Ele estava inconsciente e mesmo assim conseguiu isso. Meu mestre, acho que já disse. Mesmo que não atinja o zero absoluto. Jurei que iria chegar ao seu nível pelo menos. E então iria destruir você! Vou vencê-lo com todo o meu poder, Camus. Afinal, sou seu discípulo. Então nós veremos se consegue mesmo lidar comigo. Mutem! Incrível! Yoga, não se muda. Você ainda não tem chance de me derrotar. Uma armadura de ouro só vai congelar em zero absoluto. Conviste, me usando essa armadura de ouro. Seus perigos congelantes não vão conseguir me ferir. Camus, você me ensinou uma coisa. Quando uma batalha tem início... Um homem não pode desistir nunca. Ele deve lutar pelo que acredita até o fim. Ele precisa manter a calma. Mesmo se dizer nada, suas palavras chegaram à minha alma. Camus. O Negema, e todos os filhos que me salvaram vão lutar até o fim. Sinta o muro da casa do zero absoluto. Sinta o punho supremo do Cisne. Execução! Vencedor! Obrigado. Camus, meu mestre. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Ele... Como pode gerar um poder do mesmo nível que o meu? O Yoga está inconsciente. Isso é a execução Aurora. É inútil. A execução Aurora eleva meu poder congelante ao máximo. É meu golpe mais poderoso. Você resistiu a ele. Resistiu umas poucas vezes. Mas não significa que possa imitá-lo. Vou fazer você sentir a verdadeira execução Aurora. Não importa, Yoga. Você vai ter que me enfrentar como um igual. Um floco de neve. Nesta época. Se... Seia! O cosmo... de Yoga está... se despedindo de nós. Não olhe pra trás. Shum. Vamos. Estamos quase na casa de peixes. Nada mal, Yoga. Você conseguiu suportar. Suportou muito bem a minha execução Aurora. E lançou sua própria. E também arriscou a vida. Para atingir o zero absoluto. Você conseguiu. Seu cosmo superou muito o do seu mestre. O sétimo sentido. Você despertou o cosmo máximo. Muito bem, meu pupilo. Você realmente aprendeu tudo o que eu sei. Queria que você usasse esse poder. Para que assim conseguisse atingir seu objetivo. Meu desejo... É que você siga sempre em frente. Mas é uma pena. Infelizmente... Eu não posso fazer mais nada. Me perdoe, Yoga. Camus. Você arriscou sua vida. Você me guiou para que eu aprendesse o zero absoluto. Eu quero que saiba que nunca vou me esquecer... De tudo que me ensinou. Obrigado. Camus, meu mestre. Querido. Adeus. O restante do grupo chega à última casa. Peixes. Peixes. Lá, Shun diz a ceia que o deixe e vá para a sala do grande mestre sozinho. O cavaleiro encarregado dessa casa... É considerado... Considerado... Dentre todos os 88 cavaleiros... Supostamente o mais belo de todos eles. Ele é Afrodite de peixes. E também... É o homem que assassinou o cavaleiro que treinou Shun. Eu tenho que seguir em frente. Adeus, cavaleiro de ouro de peixes. Não vai ficar no caminho do ceia. Sou seu oponente agora. Agora é hora de me vingar por Albion de Cephel. Ah, o amor entre mestre e discípulo. É mesmo tocante. Mas sua busca por vingança vai te custar a vida. Afrodite... Por que você matou o meu mestre? Parece que seu mestre tinha suspeitas sobre o santuário. Por muitos anos, ele se recusou a aceitar as convocações do grande mestre. Eu apenas segui as ordens do grande mestre e apliquei a punição. Você falou algo sobre vingança. Mas com seu poder só resta morrer como um cão. O quê? Vou continuar lutando até que você se desculpe com meu mestre. Mestre... Afrodite de peixes pode ter te matado. Mas vou usar tudo o que me ensinou para derrotá-lo. Está na hora de liberar a minha força total! Vá e junte-se ao seu mestre. Eu tenho que vencer para vingar o meu mestre. Você que pediu. Afrodite vai reduzir você a pó. Lutem! Então, um grônico. Vou lhe dizer, antes disso, pegas-o. Vai dar seu último suspiro. O corpo dele ficará com o leite de balas. O que? Não é bom o suficiente. Nada. Não é bom o suficiente. Nada. Rosas diabólicas reais. No jeito que pegas-o, consiga dar mais do que 10 passos. Eu não posso. Precisa alcançar o senha. Nada mal. Sucumba ao aroma das rosas e vai encontrar todas. Seus sentidos falham à medida que você cai no churro do norte. Corrente nebulosa! Tempestade nebulosa! Vencedor! Eu não quero machucar ninguém. Pelo menos, não verei muitos. Quando alguém prova minhas rosas diabólicas reais, eu posso deixá-los lentamente à morte. Mas parece que você não se entrega calmamente. Nesse caso, devo lhe conceder uma morte rápida. Encare o medo da flor mais negra. Rosas piranhas! Acabou, Andrômeda. Agora que minhas rosas piranhas devoraram sua armadura e correntes, você não tem mais nada. Eu não queria usar os meus punhos, mas eu não tenho tanto tempo assim. Eu preciso vingar o meu mestre. Então, se prepare, Afrodite. Aqui está a minha verdadeira força! O que é isso? Um vórtice está se formando ao meu redor e está criando uma poderosa corrente de ar. Isso! Minha corrente nebulosa vai ficar tão intensa quanto eu mandar! E logo mais, vai se transformar no imenso poder! Isso é absurdo! Como ele pode ter escondido um cosmo tão poderoso? Afrodite, um único movimento meu pode decidir se você vive ou morre. Mas, se deixar a escuridão ajudar o Seiya, e também servir a nossa deusa Atena, e se desculpar ao espírito do meu mestre... Esqueça, Andrômeda! Por acaso, você acha que me derrotou? É hora de mostrar minha verdadeira força! Minha vitória será incrivelmente bela! Lutem! Não sabemos que o Grande Mestre está trabalhando pelas forças do mal? O quê? O Grande Mestre é o verdadeiro traidor do Santuário. Ele tentou matar a Tela quando bebeu. É claro que sim. Acontece que eu saquei de tudo isso quando jurei lealdade a ele. Poder é justiça. O Grande Mestre dá a ele o direito de governar o Santuário. Mas o que a Atena poderia ter feito quando bebeu? Não! Sua lógica está completamente errada! Morra em contem, meu veneno! Tome isso! Faça a sangrenta! Faça a sangrenta! Faça a sangrenta! Lyra, você não pode escapar do seu destino. Eu vou... mostrar a minha verdadeira força, Afrodite! Muito, muito forte! Nada disso! Nada disso! É inútil! Observe a minha medidora! Vamos acabar logo com isso! Andrómeda! Vencedor! Sem dor. Apenas um sono tranquilo. Xun. Xun! Resista agora! Não é do seu feitio desistir. Levante-se! Acredite sempre. No seu sono pelas pessoas. Lutem! Ainda se recusa a morrer? Devia ter esperado pacientemente pela morte. Fiz uma promessa para o meu amor. Eu prometi, lutaria até o fim! O poder é justiça. O poder do mestre dá a ele o direito de governar o santuário. Mas o que Atena poderia ter feito quando beber? Não! Sua lógica está completamente errada! Enquanto aqueles sem poder, você está dizendo que eles devem se curvar aos seus inferiores? Exato. Graças à presença do Grande Mestre, foi possível manter a paz no mundo. Sem o Grande Mestre, a Terra seria dominada por uma horda maligna infinita. Correntinha nebulosa! Correntinha nebulosa! Corrente nebulosa! Vencedor! E... Eu lutarei bravamente até o fim! Eu causei muitos ferimentos? Já que não vai parar, não tenho escolha. Usarei a mais alva das flores. A rosa sangrenta! No momento em que a lanço, ela perfura seu coração. Não há ninguém que consiga fugir dela. E quando esta rosa branca sugar todo o seu sangue e se tornar vermelha, você vai morrer. Desista! Pare, Afrodite! Já disse que a nebulosa muda de forma infinita enquanto o meu cosmo se elevar! A nebulosa invoca tempestades! Se isso acontecer, com certeza você pode morrer! Pode vir, então! Vou morrer primeiro? Ou a rosa branca vai matar você antes? Tome isto! Rosa sangrenta! Exploda por mim! Nebulosa! Incrível! Mundo Raul Meda! Mesmo assim... Logo, logo, minha rosa sangrenta vai sugar seu sangue... e te matar! Ikki! Eu mantive... a minha promessa de lutar até o fim! Eu vinguei o meu mestre também! Talvez, finalmente, eu fique em paz! O que você diz? O que você tem o que aconteceu? O que você tem o que aconteceu? O que você tem o que aconteceu? Mundo Raul Meda! os grandes mestres observavam as estrelas e tentavam ver o futuro da humanidade no ponto mais próximo dos céus. Nem mesmo aos cavaleiros é permitido entrar lá. Então uma figura é vista subindo a colina correndo. Essa figura é a Mestre de Ceia, a Amazona de Prata Marim de Águia. Por que alguém tão amado e respeitado como o Grande Mestre faria isso? Por que é que ele se voltaria para o mal? Eu esperava encontrar a resposta aqui, mas... O quê? Este é o corpo do Grande Mestre. Ele está morto há muitos anos. Então isso quer dizer que o Grande Mestre atual é... Que cosmo é esse? Você viu! Não pode ficar viva! Um... um cavaleiro de ouro? Esse cosmo é tão ameaçador! Não gosto de gente como você. Não pense que pode acabar com vida! Mutei! Eu achei que ele estava sozinho! Onde estava se escondendo? Não precisa ser! De qualquer modo você já sabe o que vai! Tem alguma coisa errada com ele? Ele realmente está aqui? Mulher queimosa! Mulher queimosa! Vou matar a mulher queimosa! Ele é definitivamente um cavaleiro de ouro! Mas... Não posso me deixar de voltar aqui! Nada disso! Posso sentir a determinação dela! E como poder que uma magona de prata pode exclamar a mim? Justamente assim que eu luto... Ataque meteoro! Mokate! Vencedor! Prepare-se! Chegou a hora de sentir as garras da águia! Imbecil! Por que tanta surpresa? Essa foi por muito pouco! Ao menos... Agora eu percebo a verdade! O Grande Mestre é um impostor! Quem roubou sua identidade há 13 anos... Também tentou matar Atena! Eu acho que... Sei quem é! Não há tempo a perder! Preciso alcançar ceia! Ou então vou morrer tentando! O Grande Mestre é um impostor! Neste momento... Ceia deixa a casa de peixes para Shum... Seguindo em direção à sala do Grande Mestre... Mas cai sem saber... Na armadilha da trilha de rosas de Afrodite... Ceia inala o pólen... E encosta nos espinhos das rosas diabólicas reais... Ao fazer isso, seus sentidos se enfraquecem... E assim... Ele desaba no meio do caminho... Eu preciso... Eu preciso... Chegar à sala do Grande Mestre... Mas... Não tenho... Eu não tenho forças... Ceia! Não! Ele deve ter inalado o pólen das rosas diabólicas reais... Vou garantir... Que chegue à sala do Grande Mestre... Nem que seja necessário carregar você... Ceia! Eu não vou deixar que você morra aqui! Tem alguém... Que está me ajudando... E eu sei que isso... Já aconteceu antes... É como... Se a minha irmã estivesse aqui... E então acordou? Ceia! A... Essa voz... É da Marim... Poupe seu fôlego... As rosas no caminho para a sala do Grande Mestre... Elas são venenosas... Por favor... Pense apenas em chegar até a sala do Grande Mestre... Marim! Eu tentei carregar você... Mas... No fim das contas... Acho que isso não vai acontecer... Ceia! Não se preocupe comigo... Apenas avance! Ainda pode chegar a tempo... Corra por mim! Vai! Mas como eu posso te abandonar assim? Não! Eu não permitirei que você morra, Marim! Marim... Todos vocês arriscaram suas vidas... Para garantir que eu chegasse até aqui! Algumas rosas... Não serão capazes de me deter! Queime! Queime, Cosmo! Vou mandar as rosas para longe... O meu meteoro de Pegasus! Eu... Consegui! Mandei as rosas para longe... Marim... Estamos em frente à sala do Grande Mestre! Deixe Marim comigo... E continue em frente! Depressa! Não há tempo a perder! China... Obrigado! Ceia! Ainda temos contas a acertar! Depois que você vencer a batalha e voltar... Eu prometo que vou pagá-la! Então... Então... Então não vá morrer agora! Para! O... Aqui! O... Luxú. clip.com Ilat updating Zoom.com Ike, Shiryu, Yoga e Shun. Seiya perdeu muitos amigos... Mas ele finalmente chegou à sala do Grande Mestre. O único que pode remover a flecha dourada de Atena é o Grande Mestre Líder do Santuário. Resta muito pouco tempo. Será que Seiya levará o Grande Mestre até Saori e salvará Atena a tempo? Você é o Grande Mestre? Seiya. Fez bem em chegar até aqui. Vocês todos são cavaleiros da deusa Atena. Fortes e corajosos. Eu não tenho tempo a perder com isso. Remova a flecha do peito de Atena. Se for preciso, vou arrastar você até lá. Desculpe. Mas mesmo com meus poderes, Seiya, eu não posso tirar a flecha do corpo de Atena. Não fale isso. Você não vai sair dessa. Escute, Seiya. Dentro do templo de Atena, depois desta sala, há uma enorme estátua da deusa desde os tempos mitológicos. Há muito tempo, Atena levava um escudo na mão esquerda e, na direita, carregava Niki, a deusa da vitória. Esses são os dois símbolos do poder de Atena. O escudo, na mão esquerda dela, é que tem o poder de salvar a vida da deusa Atena. Você deve ir ao templo de Atena agora mesmo. E lá, você erguerá o escudo na direção da deusa Atena. Faça isso, e a flecha dourada no peito de Atena vai sumir sem deixar rastro. Grande Mestre, você está bem? Esqueça-se de mim e siga em frente, Seiya. Está bem. Eu vou voltar assim que tiver o escudo. Espere. Quem ousaria deixar você fazer isso? Pegar o escudo de Atena. O quê? O cabelo do Grande Mestre mudou de cor. É como se um deus se transformasse em demônio. Gêmeos, qual é a sua verdadeira forma? Criança, você nunca vai entender. Lutem. Atena morrerá logo. Quando morrer, Nick, que a Ioros roubou, vai ser minha. Com o escudo de Atenas e Nick, eu vou sudorar Zeus. Vocês estão em Hades. Para então me tornar o verdadeiro único governante deste mundo. Desista. Nem pense em cometer mais um pecado. Cali-se. Não fosse por você, eu já teria controlado a terra. E teria controlado há muito tempo. Grande Mestre, o quê? Com quem está falando? Primeira Mestre, o que é isso? Cometa! Como? Por quê? Por que sim, está me dominando? O que está acontecendo? Que cosmo poderia sair? Gêmeos! Mesmo que eu perca todos os meus sentidos, a centelha da vida ainda age em mim. Exploda! Exploda, cosmo! Para salvar a saúde, eu preciso derrotar o... Turbulhão! Me pegasso! Acabou! Vencedor! Não posso perder. Vou lutar por Atena! Esse é meu verdadeiro poder! É forte. Forte demais! Não consigo. Eu não posso fazer nada. Vou acabar com a sua vida desta vez! Morra! Ceia! Morra! Eu vou acabar com você! Ick de Fênix! Maldito! Devia ter morrido junto com Shaka! Sinto te desapontar. Mas Shaka e Mu... Me trouxeram de volta! De volta ao Santuário mais uma vez! Ridículo! O que um inútil como você pode fazer aqui? Vou mandar vocês dois para o inferno juntos! Gêmeos! Este agora é o seu fim! Você deveria estar morto há muito e muito tempo! Lútem! Gêmeos! Gêmeos! Vai sacrificar o novo! A vida que recuperou! Vou sacrificar quantas vidas forem necessárias! Mas... Não vou deixar Ceia morrer! Espere-se! Você também ficou no meu caminho na Casa de Gêmeos. Vou fazer você sofrer antes de matar! Estou vendo que sua mente será um alvo mais fácil para o meu golpe fantasma de Fênix! É tão errado que você tem a terra! Eu não entendo! E por que os deuses possuem inúmeros outros lados não têm o que elas? É claro que uma menina como Saori nunca vai ver nenhum mundo! Eu sou um verdadeiro salvador! Meus amigos... Me arriscaram a própria vida por Atena! Meus amigos que deram seu sangue, suor e lágrimas ao do lado! Eu vou arriscar tudo, Fênix! Queime pela eternidade! Agora é Fênix! O jogo queima mais forte do que nunca! Vencedor! É um fraco! O poder da Fênix é absolutamente glorioso! Você já alcançou o seu limite! Eu vou recompensar você por lutar assim! Preste bem atenção! O golpe mais forte de Gêmeos! Exposão Galáxica! Veia! Ele já foi para o templo de Atena! Não se depender de mim! Não pegará o escudo de Atena! Eu... Estou quase chegando... A estátua de Atena! Mas... Antes eu conseguia ver a estátua! Agora ela também está sumindo! A chama do meu cosmo... Está prestes a se apagar! Mas... Mesmo assim, eu não posso... Não... Posso morrer ainda! Preciso virar o escudo de Aestes em direção a Saori! Seiya! 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 Você é a única... Esperança... De toda... A humanidade! Seiya! Seiya! Pegue o cosmo... Que ainda me resta! Seiya! Receba minha vida antes que ela assuma! Leve o que eu ainda... Tenho de vida! Eu vou te dar... Todo o cosmo que tenho! Seiya! O quê? Pegasô? Outra vez? E agora? O que é isso? Que cosmo é esse emanando através do Seiya? Pegasô? Espere! Não é apenas o Pegasô! Há uma quantidade infinita de cosmo atrás do Seiya! Eu estou... Estou ouvindo... Estou ouvindo meus amigos! Também ouço... A voz de Atena! As vozes deles... Ecoam pelo meu cosmo! Isso... Me dá coragem e força! Saga! Esse é o seu fim! É hora de acabar com o mal! Enquanto eu tiver vida... Eu vou vencer! Derrotarei você para sempre! Pegasô! Lutem! Mas... Somos silencios! Cosmo! Isso termina a cósmica! Isso é cósmico no meu coração! Faça um milagre acontecer! Não insista! Desista de uma vez! Você perdeu tantos sentidos! Não pode ver, ouvir ou sentir! E ainda assim se atreve a me desafiar! Nós juramos que... Salvar a Terra mesmo que custasse nossas vidas! Saga! Eu não consigo enxergar! Cometa! Que merda azul! Acabou! Vencedor! Eu... Tenho vencido! Esse é meu verdadeiro poder! Eu finalmente derrotei Saga de Gêmeos! Derrotei a fonte de todo esse mal! Se eu conseguir levantar o escudo da estátua... Vou salvar a Saori! Vou conseguir salvar a vida de Atena! Você! Não toque nesse escudo! Atena! Me dê seu escudo da justiça! Posso salvá-la, Saori! Eu posso salvar a Atena! Atena! Há tão poucos agora! Tão poucos de nós, Cavaleiros de Ouro! Mas nós reconhecemos você como a deusa Atena! Desde o Mestre Ancião até os soldados do Santuário! Lutaremos ao seu lado para proteger a paz e a justiça nesta terra! Meus cavaleiros! Agora é a minha vez de salvá-los! Agora vamos ao topo do Santuário! Eu... Saga! Vejo que é você de novo! Atena! Certamente você notou, Saga! Como o golpe do Seiya foi um ataque poderoso contra o Cosmon maligno que controlava sua mente? Sim, é verdade! Eu devo ser grato a ele! Ele me deu a chance de implorar por seu perdão em meus momentos finais! Finais? Saga! Atena! Eu realmente... não esperava ser perdoado... por tudo isso. Mas é... tudo o que eu posso fazer para me redimir... dos meus pecados. Se eu, Saga... pudesse ser perdoado... queria viver pela... pela justiça. Saga! O coração de Saga... está repleto de traços bons e ruins. Entretanto... no final... seu lado bom acabou superando seu lado ruim. Shiryu... Yoga... Shum... Iki... e Seiya também... fiz vocês passarem por tanta dor esse tempo todo. Por favor, me perdoem. Mas... graças a vocês... o santuário... e a terra... recuperaram a paz. Obrigada... Seiya... Assim como você lutou, Seiya... agora eu devo continuar... lutando até o fim. É o meu dever como deusa protetora... como Atena. 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 ae... moja também... 牛 IO... Abst green charts... o booth Marca... Atena. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL